E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Sol, pra quem ainda não me conhece, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Então, nesse vídeo, como vocês já viram aí no título, nós vamos fazer o segundo unboxing do canal, finalmente, depois de muito tempo. Na verdade, estão faltando alguns livros, eu tenho aqui, talvez, uns nove, mas não tenho certeza. E estão faltando chegar alguns, mas eu achei, eu queria muito abrir logo esses com vocês, porque eu já tava loucamente desesperada pra abrir esses livros. Então, eu pensei, não, quando chegarem os próximos, eu faço um outro unboxing, porque daqui que chega, tem uns que só vão chegar daqui a um mês, enfim. Aquele negócio. Então, assim, e outra coisa, eu esqueci de dizer, desculpa ter demorado pra postar vídeo, mas eu faço faculdade, eu tô na época de TCC. Então, tava sendo um pouco meio que correria, tava sem tempo pra gravar, mas enfim, finalmente voltamos com o unboxing. E sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Então, vamos começar, mas eu vou mostrar antes pra vocês quais são os livros. São esses aqui. Eu comprei, dessa vez, não tanto na Americanas, eu comprei mais na Amazon e na Submarino, e comprei um na Shopee. E eu vou falar pra vocês os preços à medida que a gente for abrir. Então, vamos começar por esse daqui, que é da Amazon. Dessa vez, eu não tirei as notinhas, mas eu não sei quais são os livros, porque, como eu disse, estão faltando chegar alguns, então eu nem olhei, eu só recebi. E fui colocando no cantinho do quarto, pra poder abrir junto com vocês, esse é aquele negócio da surpresa. Mas, eu já limpei aquele procedimento todo, deixei um tempo do lado de fora, então tá tudo ok. Então, vamos lá. Primeiro. Estou realmente muito empolgada. Dessa vez eu consegui algumas promoções muito boas. O primeiro, ah, certo. Esse aqui. Todas as flores que não te enviei. É um livro de textos curtos. Capinha mole. Ele é um daqueles menorezinhos, assim. E esse daqui foi numa promoção que eu consegui na Amazon. Tava de R$11,00. Certo? Vamos para o próximo. O próximo é esse aqui. Que também foi na Amazon. Podia ter falado um pouco mais sobre o outro livro, né? Então, aquele livro lá que eu mostrei de textos curtos. Eu não sei muito sobre o que ele é, por isso que eu não falei muito. Eu comprei mais, na verdade, porque estava na promoção. Sim. Segundo. Esse aqui é A Adorável Loja de Chocolates de Paris. Então, esse livro eu comprei de graça. Aí você vai dizer, mas Solara, como você conseguiu? Foi um cupom no Cuponomia, alguma coisa assim? Não. O Melius, ele é uma plataforma de cashback igual ao Cuponomia. E o primeiro livro que você comprar nele, né? A partir desse site, comprar na Amazon até R$19,90. Volta inteiro o valor pra você. Então, esse livro eu comprei, foi R$19,85, se eu não me engano. Não tinha nenhum R$19,90 específico, exatamente assim. Então, esse aqui foi R$19,85. E aí eu comprei e o cashback voltou inteiro pra mim. Então, ele foi de graça. Eu não sei sobre o que ele se trata exatamente, mas eu sei que existem outros também desses, que é... Esse é A Adorável Loja de Chocolates de Paris. Eu sei que tem um que é de uma padaria e tem outros lá, mas eu não sei sobre o que é. Acredito que seja romance, mas não sei. Vamos ver aqui. Olá, aqui estou eu de novo para falar com você sobre mais um livro. Alguém já disse que o motivo pelo qual tanto amamos chocolate é que ele derrete na mesma temperatura que o interior da nossa boca? Cientistas também falam sobre a liberação de endorfinas. Qualquer que seja a explicação, o chocolate é mesmo uma coisa maravilhosa, concorda? Quando moramos na França, fiquei surpresa ao descobrir que os franceses levavam essa iguaria tão a sério quanto qualquer outra comida. Existem muitas lojas maravilhosas de chocolate artesanal em Paris, mas esse livro não é baseado especificamente em nenhuma delas, e sim no princípio de que quando uma das pessoas... Quando as pessoas dedicam a vida a algo que amam e que sabem fazer, coisas incríveis podem acontecer. Espero que goste e que me conte depois como se saiu com as receitas. Então eu acredito que seja um livro bem fofinho de ler, bem divertido. A história mesmo, eu não sei sobre o que é, não posso explicar para vocês no momento, porque eu gosto bastante de comprar livros sem saber. Acho que vocês já perceberam que eu falei isso no primeiro unboxing, mas eu compro muitos livros sem saber sobre o que eles são. Às vezes por indicação de alguém, ou às vezes mesmo pela capa, às vezes eu só faço ler um pouco a sinopse e paro no meio da sinopse e digo, gostei desse livro. Então eu compro assim. Claro que tem alguns que eu já sei, né, obviamente, mas eu gosto muito de comprar assim e descobrir a história. Então esse é o segundo. Eu vou deixando eles aqui, eu acho que é melhor depois eu pegar e depois eu mostrar para vocês. Esse daqui eu comprei na Shopee e esse daqui também foi de graça. Por que eu sei que foi na Shopee? Porque é a única embalagem diferente, né? E por que ele foi de graça? Bom, acontece que eu comprei, comprei, ó, comprei. Eu baixei o PicPay e eu deixei ele desinstalado no meu celular. Então eu recebi alguns e-mails de vez em quando, mas eu nunca olhava. Aí quando foi um dia eu tinha recebido vários e-mails do PicPay, eu disse, não, eu vou olhar o que foi, né? Aí tem dizendo que se eu instalasse novamente o PicPay, o aplicativo no meu celular, e colocasse um código, eu iria ganhar 12 reais. Pensei, não custa nada tentar, né? Então eu baixei de novo, se eu estou ainda tentando abrir aqui, só para contar na história e tentando abrir. Então eu baixei de novo o PicPay e eu realmente ganhei 12 reais. E aí eu comprei esse livro na Shopee, que foi, se eu não me engano, foi 11,50. Só que no caso saiu de graça para mim, porque o dinheiro não era meu. Então, esse é Viagem ao Centro da Terra. De Júlio Verne. Ele vem sem o plastiquinho dele. Deixa eu mostrar para vocês, aproveitar que ele já está aberto. Ele é assim. Deixa eu ver se tem imagens. A folha dele é bem fina, agora que eu reparei. Mas isso eu já sabia, porque eu já tinha visto nos comentários das pessoas. É porque é o seguinte, essa editora, a Príncipes, ela consegue lançar livros muito bons a preços muito baratos. Então, por exemplo, esse, ele tem também 20 mil Legos Submarinas, vários livros que eles têm, é tipo 10, 11 reais, sabe? Você consegue ter um livro legal por esse preço. Mas obviamente que o papel, ele é um pouco inferior, tipo, não é aquele papel um pouco mais durinho, sabe? Ele é um papel fino mesmo. Que você... Não chega a ser transparente, tipo, aqueles que você vê o outro lado, tipo, aqueles que têm Bíblia, às vezes. Não chega a ser esse, mas, ó, ele tem algumas imagens. Gente, é um livro legal, eu acho que vale a pena, e o preço dele está muito bom. Ah, é a mesma imagem em todos os capítulos. Ah, está certo. É a mesma imagem, ó. Interessante. Eu gostei porque eu acho, primeiro, que saiu de graça pra mim, né? Mas mesmo que eu tivesse pago, eu não me arrependeria, porque foi muito barato. E o livro, ele é muito bom. A capa é legal, gostei. Acho que vale a pena. E eu acho que todo mundo conhece, né, esse aqui. Eles têm os filmes, que é com o Josh Hudson. É muito bom, é super divertido. Eu nunca li o livro mesmo, mas como eu já tinha visto os filmes e eu conheço a história, eu resolvi comprá-lo. Sim, vou deixar aqui. Próximo. Esse daqui foi na Submarino. Aqui tem uma cheia que eu estou abrindo pra vocês. Eu estava louca pra abrir logo esses livros, sério. Eles já estão aqui. Porque eu fiquei esperando, sabe? Deixei os livros guardadinhos no canto do quarto e fiquei esperando eles chegarem, só que tem alguns que vão demorar horrores. Aí eu pensei, não, é melhor realmente fazer logo esse unboxing. Eu já mostro os livros, já guardo na estante, já posso ler algum. Inclusive, eu vou fazer um vlog de leitura daqui a alguns dias dos livros que eu estou lendo no momento. E eu quero compartilhar aqui com vocês, né? Eu pergunto. O que é isso? Tá difícil. Eles colocam... Eu tenho certeza que eles colocam a fita desde o dia inteiro nesses negócios. Pronto, vamos lá. Ah, ok. Esse aqui é A Fera em Mim. Como eu disse pra vocês no primeiro unboxing, eu estou comprando todos os livros da coleção dos vilões da Disney. Eu tenho o segundo, que é A Mais Bela de Todas, que é da Vilanda Branca de Neve. E esse daqui é da Bela e a Fera, obviamente, e fala sobre a Fera. Então, assim é a capa e assim é a contracapa. Esse livro eu comprei na Submarino e o preço dele normal já é barato. Ele é 17, no máximo, assim, às vezes 18, mas ele está em 17 reais. Só que entrou numa promoçãozinha pequena e eu consegui comprar ele por 16. Então, está aqui. Vamos para o próximo. Esse daqui também foi na Submarino. Sim, esqueci de dizer. Esse livro da Fera em Mim, eu já li, certo? Eu comprei ele porque eu quero completar a coleção, mas eu já li. Inclusive, eu vou dar só assim por cima, também sem contar spoiler, né? Ele é sobre a história da Fera desde antes dele ser a Fera, certo? Desde mostrando a época dele da realeza, a questão de infância, da criação, aquele negócio todo. Vai falar sobre as amizades deles, a influência, como era naquela época, até o momento dele conhecer a Bela, até no final, que seria o final do filme, né? Quando ele fica com a Bela, até esse final, certo? Então, ele é bem legal. Eu realmente tenho que ler o primeiro, porque as histórias, elas se interligam, né? Nessa você já consegue perceber que as histórias se interligam. e eu achei isso muito legal. Então, por isso que eu fiquei super empolgada pra ter essa coleção. Vamos abrir aqui o segundo. O segundo não, acho que já abri bem os... Os quatro, né? Esse daqui eu não sei se é um livro só, se são dois, porque teve alguns que eu comprei junto. Mas tem um que eu vou deixar pro final, que é o próximo, que eu tô muito empolgada pra ver... É, esse aqui são dois. Eu tô muito empolgada o próximo pra mostrar pra vocês, sério. Era um que eu queria há muito tempo, eu tô super empolgada. Vamos lá. Também foi na Submarino. Quebre os seus sapatinhos de cristal e faça a sua coroa de gelo brilhar. Deixa eu mostrar primeiro esse, do sapatinho de cristal. Ele vem com esse imãzinho de geladeira. Contra a capa. Era uma vez a Cinderela que não quis mais calçar os sapatinhos de cristal. É um livro de textos curtos. No primeiro unboxing daqui do canal, eu abri um, que era um rostinho, que tinha uma sereia na capa. Sem ser o da Darkseid, o outro, que era de textos curtos. Esses aqui são da mesma autora, só que essa já é uma outra coleção de livros que ela tá fazendo, que é relacionado com contos de fadas. E esse segundo, que é Faça a sua coroa de gelo brilhar, ela também vem com esse imãzinho de geladeira. E atrás diz assim, Era uma vez uma princesa que do gelo fez nascer o calor da sua própria força. Mesma coisa, é dessa coleção aqui também. Eu acredito que ela vai lançar mais dessas aqui e eu vou comprando, porque eu gosto bastante de livros de texto curto, porque... Você deve ter dito, Ah, Soura, já percebi, você tem um bocado. Mas por quê? Quando eu tô lendo livros grandes, eu acho que esses aqui são legais pra ler, tipo, pra botar no meio. Eu leio um livro grande, leio esse, leio outro grande, leio outro texto curto, sabe? Eu acho que fica legal, porque vai quebrando um pouco. E pronto. Então, são esses dois aqui. Em termos de preço, um foi de graça, que eu já explico o porquê. Era... Comprei junto com esse outro livro que vocês vão ver, que deu R$80,00. Então, quando eu passava de R$80,00, eu ganhava um cupom de desconto de R$15,00. E esse livro aqui, ele foi R$15,00. Então, ele saiu de graça. E esse daqui foi R$13,90. O preço deles, eu acho que subiu agora, mas eu acho que ainda tá barato. Deve estar R$18,00. Esse, esse aqui, eu não olhei da última vez. Mas, então, no caso, esse saiu de graça pra mim, que era o de R$15,00. E esse saiu por R$13,00. Agora, vamos pro próximo, que é o que eu tô mais empolgada. Que é esse aqui. Que foi o que eu comprei com o cupom junto desses dois de texto curto. Meu Deus. Então, vamos lá. Eu tava muito empolgada pra ter esse box. Spoiler. Só que ele tava muito caro, né? Eu olhei tanto na Amazon, quanto na Submarino, quanto nas Americanas. Mas ele tava mais de R$100,00. Aí, depois... Mas, depois, ele baixou o preço pra uns... R$80,00, se eu não me engano. Eu acho que agora já subiu de novo. Aí, ele teve uma promoção super rápido na Submarino. E ele baixou o preço. Aí, eu fiquei, não, pronto. É agora que eu compro. Então, vamos lá. Vamos lá. Não dá pra saber ainda, né? Meu Deus. Não, peraí. Só um minuto. Ainda tenho que cortar essa parte aqui. Meu Deus, eu tô quebrando todo... O suspense e a magia da coisa. Vamos lá. Agora sim. Tcharam! Ah, meu Deus! Então. Ai, gente, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Esse box é perfeito. É Castelo Animado. E são os três livros. Castelo Animado, Castelo Noir e A Casa dos Muitos Caminhos. Esse aqui eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Deixa eu só mostrar aqui os livros. Box. Ele é assim aqui em cima. Aqui embaixo, assim. Na lateral. Desse jeito. E eu vou abrir. Tirar do plástico. Porque esse aqui eu acho que vale a pena. Eu tenho que saber como é esse box. Ele é durinho. Pra poder falar pra vocês. Mas eu quero mostrar também como são os livros. Então. Meu Deus. Peraí. Só um momento. Agora vai. Prontinho. É, gente. Aparentemente. Ah, o box. Ele é muito bom. Ah, vem com... Ah, gente. Vem com coisa. Eles não tinham... Marca a página. Eles não tinham dito que vinha com isso. Eu vou mostrar. Peraí. Ok. Tá aqui o box. Ele é durinho. Ele é muito bom. Sério. Eu adorei. Ai, melhor coisa. Sabe quando você compra um box e o box dele é daqueles molinhos? Que é só pra dizer que tem um box, mas que não serve pra nada. Eu tenho um ódio tão grande. Esse aqui é maravilhoso. Ah, vale super a pena. Isso sim é um box. Perfeito. Vou mostrar pra vocês o que veio. Marca páginas. Dos três livros. Não, e o bom é que eu acho que o microfone, ele não tava pegando direito. Perdão. Deve ter ficado uma parte com o áudio ruim. Mas enfim. Tá aqui. Os três marca páginas. Atrás não tem nada. Vou mostrar direito pra vocês verem. E também veio com esses cartõezinhos, tipo uns cardezinhos grandes. Tudo que eu queria era me sentar e ler um livro. O destino não se importa com o que acontece. Acho que devemos viver felizes para sempre. Vamos mostrar junto com os marca páginas. A gente vê a própria perfeição, não é mesmo? E os livros. Vamos lá. Castelo animado. Capa. Contra capa. E a lombar. A lombar. A lombada. Por dentro. Que lindo. Olha. Deixa eu mostrar direitinho aqui pra vocês. Perfeito. Do outro lado. Do outro lado a mesma coisa. Ah, tem imagens também aqui dentro. Vamos ver a diagramação. Ah, é boa. Dá pra ver? Gostei da diagramação dele. Ah, que bonito. Olha. Tem desenhos quando vai começar os capítulos. Lindo, gente. Perfeita. Gostei também do papel. Ah, eu amei. Sério, não? Maravilhoso. Maravilhoso. Vamos para o próximo. Ah, e não falei, né? Aqui tem um relevo. Aqui em castelo. Em castelo animado eles têm um relevo. E aqui no desenho do castelo também. O resto do livro ele é macio. Tipo aquele de Harry Potter, sendo que não chega a ser tão macio quanto o de Harry Potter, mas ele é também. O próximo é castelo no ar. Então, a capa. Obviamente, aqui em cima também tem um relevo e aqui no castelo também. e a contracapa. A lombada por dentro. Ele tem esse desenho aqui. Ah, é lindíssimo. E mostrando aqui, mas é o mesmo desenho, né? Certo. Quando a gente abre, ele também tem os desenhos no início do capítulo. Óbvio, né? Mas só pra mostrar. Maravilhoso. Eu amei. E o último, a casa de muitos caminhos. Relevozinho aqui e um relevozinho aqui. O resto da linha é macio. Capa. Contra capa. Lombada. por dentro. Ah, que bonitinha. E aqui a mesma coisa. Deixa eu ver qual é o desenho desse. Desenho do capítulo 1. Deixa eu pegar outro capítulo aqui. Capítulo 9. Eu amei, gente. Sério, é muito lindo. Ai, perfeito. Eu amei, sério. Eu amei esse desenho. Olha que lindo esse. Ah, perfeito. Maravilhoso, maravilhoso. Eu amei. Vale muito a pena. Olha que bonito. Eu amei, sério. Eu tô apaixonada. Deixa eu mostrar pra vocês aqui todos eles. Olha que coisa linda. Não, é sério. Eu tô muito apaixonada. No castelo animado. É isso aqui. Marca a página. No castelo do ar. Esse aqui. Na casa de muitos caminhos. Esse daqui. Simplesmente maravilhoso. Eu recomendo demais ele. Sério. Tipo, eu sabia que ele era bonito e tal. O que a gente vê, né? Pesquisa. Mas eu não sabia que era tão lindo assim. Tipo, pegando. E que ele tinha essa textura toda. Que era macio aqui. Que tinha esse relevo. E o box, ele é realmente muito bom. Sério mesmo. De verdade. Ele é muito bom. Ele é durinho. Daqueles que são resistentes. Não achei ruim pra tirar os livros. Vou ver agora que eu vou colocar, né? Vamos ver. Não vou botar isso aqui. Que é só pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver se é muito ruim de colocar. Aquele processo. Vou botar aqui um por um. Porque aqui eu também já tô querendo demais, né? Só um minuto. Não, é de bolsa. Tranquilo. Tanto pra colocar quanto pra tirar. Ele não fica um imprensadinho. Eu realmente gostei muito. Eu acho que vale super a pena. Então, quem tiver interesse. Vou deixar aqui. Depois eu guardo. Quem tiver interesse. Eu realmente recomendo. Eu acho que você não vai se arrepender. Vale demais a pena. Eu tava muito empolgada pra abrir esse aqui com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Também. Digam aí sua opinião nos comentários. Se vocês gostam, queriam ter esse box. Qual box que vocês estão querendo comprar. Em termos de preço. Esse daqui foi R$67,00. Porque como eu falei, ele tava R$80,00. Ele abaixou o preço. E eu consegui comprar com o cupom de R$15,00 de desconto. Então, aquele livro lá de textos, ele saiu de graça. E agora eu vou mostrar pra vocês o último livro que eu não comprei online. Eu fui numa loja e tava pra vender esse. Que é N.D. Green Gables. Eu não sei se eu pronunciar essa. Perdão. Mas eu comprei. Também é daquela mesma editora que eu falei. É a Príncipes. Que faz livros bons e baratos. Esse daqui, ele foi R$19,00. Só que eu comprei esse numa loja. Se você comprar ele na Amazon e você tiver a Amazon Prime, que agora eu tenho. Ele vai sair mais barato. Porque ele também não tem um frete, né? Então, ele vai ser mais barato. É muito mais barato? Não. Na Amazon ele tá... Eu paguei... No livro eu paguei R$20,00 na loja. Ele tava R$19,00. O segundo dele já tava mais barato. Aí, se você for comprando, tem... Eu acho que o quinto tava R$15,00. Então, ele realmente é bem mais barato. Olha. Ele é colorido aqui. Eu imagino que as folhas dele... Eu vou abrir pra vocês verem. Eu imagino que as folhas dele também sejam mais simples. Igual o Viagem ao Centro da Terra, que eu mostrei. Sejam mais fininhas, sabe? Mas, eu não acho que isso tira muito da qualidade. Porque o livro tá barato. E esse livro, ele é em capa dura. Eu quero comprar outra edição de ENE. Eu não quero completar nessa. Só que eu queria ler o primeiro pra saber se eu ia gostar. Então, eu comprei nessa, que era mais barata. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Capa dura. Capa. Contra capa. Lambada. Aqui, ele é inteiro vermelho, ó. É bem bonito. Por dentro, aqui não tem desenho. Como eu disse, ele é um livro mais barato. Ele é um livro, vamos dizer... Ele é feito com material mais simples, pra deixar o livro mais barato. Mas trazer pras pessoas a história. Então, pra que você tenha como comprar, vamos dizer assim. Não é uma edição super caprichada, daquele jeito. Mas é uma boa edição. Ele é um livro que vale a pena. Se você tá com dinheiro pouco, ou como eu disse, você ganhou uma promoção, alguma coisa assim. E você precisa de um livro pra completar, sabe? O valor e tal. Eu acho que compensa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o sumário. A folha dele realmente, como eu tinha dito, que eu tinha imaginado, ela realmente é mais fina. Igual Viagem ao Centro da Terra. Só que essa daqui já não é... Não parece, ao meu ver, tão fina quanto aquela. Não sei se também é uma impressão minha, mas eu acho que não é tão fina aqui que eu tô passando. Não é tão fina. Eu gostei bastante, gente. Eu acho que vale a pena. Se você quer conhecer a história, mas não quer gastar muito com livros super caprichados, edições assim, porque você não sabe também se vai gostar, ou... Só pra vocês verem a diagramação. Ela não é ruim, dá pra ler. Tranquilo, ó. Não é uma diagramação que eu reclamaria, achei ela muito boa. O livro, no geral, é muito bom. Ele compensa pelo preço dele, realmente. Acho que vale a pena, se você tem interesse. Bom, então nós terminamos o unboxing de hoje. Vou mostrar só os livros pra encerrar. Olha que lindo. Gente, sério, isso fica perfeito na estante. Eu amei. Eu tô louca pra chegar aos outros livros pra mostrar pra vocês. Que eu consegui várias promoções boas dessa vez. Alguns saíram de graça. E como eu disse, os livros que estão pra chegar, alguns deles também foram de graça. E algumas promoções que eu peguei. Pronto. Os livros foram esses aqui. Meus novos amores. Então, comprei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez livros. Espero que vocês tenham gostado deles. Quando chegarem os outros, eles vão fazer um novo unboxing. Mas eu realmente queria mostrar esses aqui pra vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Deem um like no vídeo. Se inscrevam no canal se não forem inscritos. Ativem o sininho. Compartilhem com os amigos, né? E até a próxima, gente. Tchau. Tchau. Tchau.